Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Bike e Aves. Estou aqui nesse estradão hoje, mas depois vai virar estradinha, uma trilha que eu passei a chamar ela trilha das pitangas. Porque na última vez que nós passamos aqui, eu e o Carlos Isidoro, tinha pitanga, encontramos a frutinha. E aí, como fica difícil de pôr nome para trilha, dizer assim, ah, foi no lugar, não sei aonde, qualquer trilha das pitangas. Mas é um nome que só serve para mim mesmo. Vamos ver o que de aves encontrar hoje por esse caminho. A trilha feita, eu vou deixar o link na descrição, para quem quiser ver, né, onde é que foi que eu passei. Esse é um pica-pau do campo. Nós somos aqui numa região de campo, então é normal. Tem outro ali. O sol está nascendo. Tem as curicaca. o sol está nascendo. O urubu e o caracará. Ali na frente tem, tá aí, o gavião carrapateiro e o caracará. Vamos ver mais de perto ali o gavião. Eu não vou chegar mais perto senão ele pode ir embora. E o caracará. Olha os tucanos. Esses pássaros pequenos, fica difícil de ver. Ali tem um bando, eu acho que é canário da terra. Calma meu amigo, eu sou da paz. Não fica bravo comigo não, já tô indo embora. Ali no sabiá. Tá gritando. Eu acho que é o sabiá barranco. Tá bonito ali no sol. Geralmente ele não fica exposto assim. Ali no meio da mata tem uma choca. Ela tá aqui querendo espiar o que eu tô fazendo aqui. Ali é ela. Ali. O fogo apagou. Esse lugar bonito aqui. Tem uma casa antiga ali, de fazenda. sempre bacana. O que é que o bicho quer? Ali atrás. Ali atrás. No outro caminho. Eu passei por uns nelores. Estavam bem agitados e meio nervosos, desbufando. Fiquei, deu um certo medo. Olha o tamanho do bichão aí. Esse é grande. Tô aqui. Nesse caminho. Meio perdido. Não é o caminho planejado. Então eu não olhei no mapa antes. Mas. Eu peguei informação do senhor ali atrás. E pelo. Pelo sol. Eu tô no caminho certo. Ali ó. Os bichos. São muito interessantes. Ou eles ficam com medo. Ou ficam curiosos. Nunca na vida acho que viu. Alguém passar de bicicleta. Aqui. Aí ele fica olhando. Aqui na beira da rodovia. Eu acho que é o Carijó. Tá um pouquinho claro. Depois eu vou ver. Aqui nesse local de manhã. Quando eu vim. Havia vários bacurau. Reunidos aqui. E. Pelo jeito eles não gostaram muito de eu chegar. Aí. Não deu pra fazer imagens. Porque. Tava muito escuro. No entanto. Eu gravei. O barulho. A gritaria que eles fizeram. Né. E vou soltar só o som. Desse. Que eles fizeram. Para tanto. Eu. Usei um gravador. Onde é que tá? Aqui ó. Que eu uso para gravar o canto. Das aves. Aqui é próximo de um corre. Tem uma ponte. Bem pessoal. É isso. O vídeo de hoje. Obrigado para quem me assistiu até aqui. Espero que tenha gostado. e até o próximo vídeo. Obrigado.